O exame de Papa Nicolau para diagnosticar o câncer de colo de útero é fundamental na vida de uma mulher. Hoje o teste é recomendado para quem tem entre 25 e 59 anos, mas o Ministério da Saúde aumentou a faixa etária para até 64 anos. O câncer do colo do útero é o segundo tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras. Fica atrás apenas do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são mais de 18 mil casos por ano. Em média, 4.800 mulheres morrem por causa da doença. O Ministério da Saúde elaborou uma nova diretriz para o diagnóstico e o tratamento do câncer de colo de útero. Com a maior expectativa de vida das brasileiras, que agora vai até 76 anos, aumentou a faixa etária das mulheres que devem fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau. Agora devem fazer o exame mulheres com até 64 anos. As mulheres de forma regular, nesta faixa etária, devem fazer, ter dois exames preventivos negativos e após isso de 3 em 3 anos ter um exame feito, independente de sintoma. O exame de Papa Nicolau identifica lesões pré-câncer, o que permite o tratamento antes que a doença se desenvolva. Quando é pré-câncer, e no caso do colo de útero é possível pegar o pré-câncer, nós temos um tempo bastante longo para poder tratar e, em tratando a lesão incipiente, o câncer é curável. Não haverá câncer. Até 80% da população brasileira tem o vírus HPV, que pode causar tumores malignos. Mas o médico explica que mulheres jovens com menos de 22 anos não devem fazer o exame. Essas meninas, hoje começam a ver do sexual aqui no Brasil, nessa faixa entre 14 e 16 anos, e até os 20 e poucos anos, ela vai desaparecer a infecção HPV. Então, ela não precisa fazer o Papa Nicolau. Porque se for diagnosticada alguma alteração do HPV, no sentido que seja interpretado como risco de pré-câncer, às vezes o médico é induzido a fazer tratamentos que, no futuro, darão um efeito ruim para essa menina, principalmente quando ela quiser ter filhos. O Ministério da Saúde também prevê a capacitação de ginecologistas para padronizar o diagnóstico do câncer do colo do útero. Então, vamos lá.